E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Breno Gustavo e hoje o tutorial é sobre ganhar vários bitcoins aí Você aí que nunca depositou na sua carteira nada de bitcoins, nada de chegar a bitcoins aí, tá na sua carteira vazia, nada de transação galera Esse foi o site que é o primeiro que eu transferi aí, 37 mil bitcoins, mil satoshis lá pra minha carteira Galera, foi muito rápido, muito rápido mesmo galera Esse aí você vai tá direcionando aí, clica no link da descrição, vai tá o que? Colocando seu e-mail, uma senha aí, confirmando a senha Apertar aqui, não sou robô, aí vai fazer o que tá pedindo lá, confirma aqui, vai apertar em registro, vai ser direcionado ao seu e-mail Lá no seu e-mail você vai confirmar lá, apertar no link que vai chegar no seu e-mail e vai tá entrando no site galera Vou dar um pause aqui, vou tá entrando na minha conta e já volto E aí galera, entrei aqui na minha conta Site muito simples galera, tem esse jogo aqui pra você passar o tempo aí Se você quiser jogar online, não precisa baixar, não precisa nada, você vai tá jogando diretamente aqui no site Aí vamos aqui nessas configurações aqui Aí tem os jogos galera, os dados, as ofertas galera, essa aqui é uma parte importante Tem conta, galera, aqui pra você estar pegando aí ó, ó, vai aumentando a cada segundo, vai aumentando o satoshi aqui ó A cada 3 minutos você pode pegar, você vai clicar em reivindique aqui agora Vai tá clicando em não sou robô, aí vai tá respondendo o captcha E só isso, já vai tá pegando seus bitcoins galera O mínimo de saque, incrivelmente, é somente de 10 mil galera Tem 10 mil aí que você consegue galera, em pouco dia, acho que menos de uma semana você consegue 3 dias, você já consegue os 10 mil Até menos galera, você pode ter conseguido em 5 minutos, você pode estar com uma oferta lá Aí ó, como você pode ver, somou lá, 17.300 galera Eu tava com 10 mil, 2 dias atrás, 9 mil Já consegui mais de 8 mil aí E é isso aí galera, ó, vai tá aqui, conta Vamos aqui, é, detalhes da conta, vamos ver o que tá acontecendo aqui na minha conta Galera, já depositei aí na minha carteira Galera, aí se você tá depositando Você escolhe aí, se cadastra na carteira Eu vou colocar aí uma carteira pra você estar se cadastrando também Aí cria a sua conta lá Como vocês podem ver aqui ó, transação Transação, dia 23 do 2 37 mil galera, confirmou, tal Chegou no meu e-mail lá Chegou na minha carteira em poucas horas, galera Chegou rapidinho Olha só os bitcoins que eu peguei aqui ó Os detalhes da conta Se quiser mostrar pra vocês uma retirada que eu fiz Vocês podem ver aqui ó, eu completei um Pra se registrar num site Soramente pra registrar, galera 3 minutos Eu já consegui 28 bitcoins, galera Não é todo dia que consegue esse tudo de bitcoins Entendeu galera E é isso aí galera Se cadastra no meu link aí na descrição Entre necessário Perca tempo, galera O bitcoins tá valendo mais de 3 mil reais, galera Isso mesmo, 3 mil É isso aí galera Valeu, deixa o like no vídeo Me ajuda aí Falou Tchau Tchau